Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Tralhas. Eu neste vídeo vou-vos mostrar uma coisa muito gira. Eu comprei umas taças de sobremesa e veio com esta caixa. E eu fiquei com muita pena de deitar a caixa fora. Ora, o que eu pensei? É um desperdício. E então eu decidi fazer qualquer coisa com ela. Vamos ver o que é que eu vou fazer? Fiquem para ver. Então o que eu vou fazer é focar a caixa com papel de embrulho. Para isso vocês precisam de fita-cola e de uma tesoura. Bom, eu vou usar uma raiva. Para fazer aqui o risco certinho. Para cortar o papel. Ok, depois de terem dado dois golpes aqui, o que eu vou fazer é ver exatamente quanto deste lado é que eu preciso de papel. Vocês veem mais ou menos quanto é. E fazem um corte em linha reta. Agora que cortaram-o à medida, o que eu vou fazer é correga outra vez, traçar uma linha, e cortar. O que falta fazer é exatamente do outro lado igual. Agora, com cuidado, o que vão fazer é deste lado, ou de um dos lados, introduzir aqui com cuidado. Ok, agora para fechar a caixa deste lado, o que eu vou fazer é ver onde é que eu tenho que dobrar. que é para deixar só um bocadinho, como do lado de lá. Como eu, não gostam muito disto, assim a abanar. Podem sempre colocar um bocadinho de fita-cola, que automaticamente já está. Agora que a caixa está semi-pronta, o que eu vou fazer é dar-lhe os ajustes finais e os retoques. Consegui tapar aquilo tudo. Às vezes há papéis de embrulho que são um bocado transparentes e não tapam tudo. A nossa caixa está pronta. E deixo-vos também outra dica, que é, eu quando vou à VTL, que é a feira de viagens aqui de Lisboa, eu costumo trazer mapas. Vários mapas. Mapas de muita coisa. E um dia tive a ideia de forrar caixas de sapatos com mapas. Deixo-vos aqui o exemplo de uma caixa. Eu a tampa fiz assim. Porquê? Porque os mapas depois não chegam para tudo. E essas são estas as minhas dicas. Podem-me seguir no facebook.com.br Tralheiros, twitter, tralhas, instagram, tralhas grátis. Obrigada e até o próximo vídeo.